Anselmo, tabelinha feita, bola na frente, Adriano, cruzamento, bola pra área, sai do gol, fica com ela ali o Carlão Já aparece bem ali pela primeira vez o goleiro da equipe do Cordinho, aí o Adriano Em finalização de fora da área, perigosa, finalização Cruzamento, bola pra área, conseguiu ali o cabeceio, essa bola subiu, sobrou pra equipe do Moto Vai marcar, defesaça do Carlão Aí bola pra área, bola alçada, sobe de cabeça, tabelinha Aí o Amaral, bola na frente, Silvio fez o giro, cruzamento, bola pra área, pode sair o terceiro gol Faz a defesa do Carlão